Senhoras e senhores, com a palavra, o Presidente da República, Jair Bolsonaro. Ricardo Barros, Jorginho, agora é com vocês. Tenho certeza que as MPs não terão dificuldade para tramitar e, no que for possível, aperfeiçoar. Por melhor que seja o nosso trabalho, é muito bem-vinda. Obviamente, como manda a nossa condição, a gente melhorar, aperfeiçoar os nossos projetos aqui. Meus senhores e minhas senhoras, Ministério do Transporte. Alguém se lembra dele? Pode ser que não se lembre dele, mas com toda certeza, deve-se lembrar a quem pertencia no passado a esse ministério. A que tipo de gente? Que grupo mandava lá? E como essa gente se servia do pessoal que transitava por todo esse Brasil. Fiquei 28 anos dentro da Câmara. É uma história que não queremos mais para nós. Ministério da Infraestrutura. O nosso ministro foi o terceiro que eu analisei o currículo. O currículo oral. Já bem claro. E quando eu vi o Tarcísio, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, e concursado da Câmara dos Deputados. E o rápido passado nele, na Comissão de Viação e Transporte, e no DENIT também. Tinha certeza que encontrei a pessoa adequada para esse, até então complicado, ministério. Alguns querem o passado. Eu sempre dirigi meu carro. Sofri muito nas pistas no Brasil, para o Zardo Vazquez. diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Você mesmo, Vazquez. Você, eu sou bem mais velho que você, mas você viveu muito disso. Você se lembra como era loteado, loteada as superintendências das Polícias Rodoviárias Federal. E o que era exigido em troca na ponta da linha desses profissionais. Eu participei, Vazquez, no início dos anos 90, quando começou a resgatar a sua classe, os policiais e as rodoviárias federais. mas o uso da PRF era horrível. Estou falando com gente aqui que sabe o que ia acontecer. Isso mudou. Hoje nós temos o prazer, como somos parados, por alguém da Polícia Rodoviária Federal. Viajei muito naquele percurso ali, Rio de Janeiro, Vila Históricos de Mambucaba. Isso, em grande parte, mudou. E mudou para melhor. Dirigir no Brasil, ainda temos muita coisa a fazer, Tarciso. Não pode ser um ambiente de tortura, de despreocupação com a sinuosidade da pista para olhar para os barrancos. Você tem um radar fixo ou alguém escondido atrás de uma moita para aplicar uma multa na gente. No nosso governo, diminuímos o número e em muito dos radares. não pode ser o mesmo no tocante aos radares estaduais. Praticamente inexiste. Eu posso garantir, Vaz, que inexiste hoje em dia a figura do policial embaixo da árvore ou atrás da moita. Uma pistola ali para multar alguém que ultrapassou a 20% do limite ou 40%. Isso acabou. Porque a Polícia Federal, além de ter um comandante que é o nosso ministro Anderson da Justiça, tem um diretor geral que responde por toda essa superintendência. Eu não vou perguntar para o Anderson uma coisa que porventura aconteceu de forma equivocada. Daí a gente liga para o Vaz que o Vaz fala não, mas essa indicação desse superintendente aqui não é minha. Eu não respondo por ele. Como era ruim esse país, meu Deus do céu. eu estou falando só da questão do transporte. Eu não vou falar da Itaipu Binacional do Bento. Teria muito a conversar sobre essas questões e cada vez que a gente toca fogo, Paulo Guedes, no linha de rato, não faltam inimigos para mim. É pancada o tempo todo. Por isso que eu falei que foi em broxagem. e outras coisas a mais. Porque acredito que se não fosse a força de Deus já teria existido. Ou então se entregue aos urubus de sempre. Ricardo Barros, que alegria Itaipu Binacional com o que saiu e com o que entrou. Estive com o Ratinho no dia de ontem, conversei, bati um papo com ele. Hoje já despachou com o Tarcísio. Vamos chegar, está praticamente resolvida a questão dos pedágios do teu estado do Paraná. Um assalto à mão armada com o trabalho eficiente do Tarcísio, com bom entendimento por parte do governador o Ratinho. Está praticamente resolvido isso daí. Um pedágio que um assalto à mão armada deixaram chegar a esse ponto. E o contrário, eu só falo do respectivo ministério depois de conversar com o ministro. Batemos o martelo agora, depois de alguns dias de conversa com o Tarcísio. Em todas as novas concessões do Brasil, o motociclista não mais pagará pedágio. não é em causa própria, que eu sempre fui o amante da velocidade e do asfalto pelo Brasil. Não tenho mais a idade para fazer um trecho sequer e o resente. Mas a Dutra já vai entrar nessa nova modelagem. Zero pedágio. as novas as rodovias que estão novamente sendo acertadas com o governador Ratinho também nesse sentido. E o que nós pudermos fazer para desbrocarizar, desregulamentar, tirar o estado do cangote do profissional, nós faremos. muita coisa foi feita. Tem cabimento professor Milton, nosso ministro da educação, você tem um caminhão vazio com eixo levantado para pagar pedágio? Era cobrado. Como eram feitos esses acordos no passado, meu Deus do céu? É na base da máfia. O que eu posso arrancar mais do profissional? não serviam ao caminhoneiro ou ao usuário? Se serviam disso, por isso a gana por indicação de cargos ainda existe? Existe. Mas diminuiu em muito em relação ao que tínhamos no passado. Medidas outras, Tomás, que interessa a todas, a pontuação, porque era 20 pontos para perder a carteira, conseguimos com o apoio do congresso passar para 40. Alguns criticavam, mas uma simples viagem na Rio Santos, que ainda tem, eu acho que tem pardais ainda lá, tudo escondido, e muitos locais, a grande maioria 40 por hora, tem um ponto de 30 por hora, se você passasse 40% acima da velocidade a 56 km por hora, chegava em Santos sem carteira. Transformava o caminhoneiro, o profissional, o motorista num fugitivo, que muitos não tinham condição de pagar aquela multa pesada. E nosso governo determinei, não tem aumento de multa para nada, senador Joachim, para nada. Chega de oprimir, de escravizar, de assaltar, de extorquir os brasileiros. A questão da carteira de habilitação, aumentamos a validade, foi alterada a proposta inicial, chegou-se ao meio termo, não fiquei satisfeito, mas ajudou, era de 5 em 5 anos, passamos para 10 até 50, eu estou com 66, não estou velho, mesmo usando o aditivo de vez em quando. Passou para 50 anos de idade, empresários parlamentares aqui presentes, deputados, senadores, já podemos apresentar um novo projeto esse ano, vamos conversar, vamos voltar para 65, tentar voltar para 65, não vai me atingir, porque eu estou com 66, eu gostaria de passar para 70, não é para não ser acusado, está fazendo uma lei em causa própria, vamos voltar para 65. Tentamos resolver a questão das clínicas de saúde, eu acho que todo mundo aqui tem, qual é o teu aditivo, Paulo Guedes, você está dando risada, qual é o teu aditivo, já que você está dando risada, qual é o teu aditivo, não é Coca-Cola não? A questão, quem aqui não tem um amigo médico, um irmão, um parente, por que que o exame de saúde para renovar a carteira ou para tirar a carteira não pode ser dele? Por que tem que ter uma clínica? não conseguimos aprovar isso, mas vamos voltar à carga, sabemos dos lobbies existentes, mas se a gente, cada um para facilitar a vida do outro profissional, o Brasil vai ser melhor para todos nós, todos nós vamos ganhar, quando, por exemplo, a gente vai, tive agora com o Tarcísio, quase na divisa de Rondônia com Acre, a ponte do Abunã, Rio Paraná, a projeção é que o frete para o Acre diminuiu em 6%, ali, levantamos rapidamente a grosso modo, dois mil veículos por dia eram passados de um lado para outro na ponte lá do Paraná, um ônibus 50 reais, carro de passeio 20, um bitrem 150, isso dava aproximadamente 100 mil reais por dia para a balsa, pegamos uma ponte em andamento, não é obra nossa, eu não vou bater no peito, é obra nossa, se bem que não tem obra nossa, é obra com dinheiro público, o Tarcísio em dois anos resolveu o problema, além do tempo para transportar, para passar de um lado para outro, depois da manhã estaremos também inaugurando uma outra ponte do Alto Parnaíba na divisa Maranhão Piauí, a mesma coisa, diminuiu o valor do frete, acidente, imagine uma senhora para dar a luz, ter que esperar ali, lógico, teria preferência, mas para atravessar o rio levar 30 minutos, ou um outro caso qualquer, ficar duas horas na fila para atravessar uma ponte, determinamos aqui, vamos concluir o que foi feito, o que começou a ser feito, como a BR-163 do tempo do presidente Geisel até o ano retrasado, aproximadamente 50 quilômetros que levavam 10 dias para um caminhão passar por lá, vamos resolvendo, temos problemas enormes no Brasil, precisamos do parlamento, precisamos do entendimento do poder judiciário, uma rodovia para o Mato Grosso para você seguir destino, você tem que passar por aproximadamente 50 quilômetros por dentro de uma aldeia indígena que não pode ser asfaltada por intenção judicial, o poder judiciário é importante para nós, alguns chiítas atrapalham o desenvolvimento do Brasil, temos que desbordar aproximadamente para vencer 50 quilômetros, 90 quilômetros, se ir de volta é 180, divide por 3 quilômetros por litro de diesel, são 60 litros de diesel, mais desgaste de material, de pneu, poluição, etc, por isso que meu governo se preocupou com a questão da demarcação de terras indígenas, não demarcamos nenhuma, se alguém acha que é pouco, não é que podemos admitir, uma área maior que é a região sudeste, Minas, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, reservada para índios, e quem esteve nesse movimento aqui do último sábado, se teve a curiosidade, eu vi por imagem porque não podia descer, um grupo grande de índios na manifestação, agradecendo o governo federal e torcendo Ricardo e Jorginho para aquele projeto que nasceu lá com o ministro Bento, seja levado avante, para que o índio possa fazer na sua terra a mesma coisa que o fazendeiro faz na tua vizinha, começou lá atrás com os palecis plantando no Brasil, dá orgulho de vê-los, depois tivemos os baiquiris, agora os caiapós fazendo a mesma coisa, que temos também vinculado ao ministro Anderson, a FUNAI, cujo colega da Polícia Federal, presidente da mesma, faz um trabalho excepcional, incansável, e uma luta hercúlea contra o Ministério Público, que ainda enxerga o índio como apenas um ser vivente e não um ser humano, um dos vídeos o índio fala eu quero ouro, eu quero diamante, eu quero riqueza, ele está errado, quem não quer isso aqui? agora como a gente consegue fazer tudo isso? o caminho é mais difícil, mas é o gratificante, é escolhendo e dando liberdade para que os ministros trabalhem, formem a sua equipe, e o Ministério da Administrutura é um exemplo claríssimo de positividade que a gente pode fazer, cada um de vocês aqui é responsável pelo futuro do Brasil, ainda temos a cultura de apontar as causas do seu fracasso para alguém, a culpa é de não sei quem, nunca é dele, a culpa é de cada um de nós, temos um bem enorme no Brasil, chama-se liberdade, entendam, está sendo ameaçado, entendam o que aconteceu na Venezuela, entendam o que está acontecendo na Argentina, e eu sempre tenho falado que a nossa liberdade é mais importante que a nossa vida, porque um homem ou uma mulher preso não tem vida, não é uma briga política para o ano que vem, não temos um possível melhor candidato para o Brasil, que pode estar na cabeça de cada um de vocês, nós temos a necessidade de ter alguém na presidência em 23, que possa atender os anseios de liberdade de cada um de nós, a gente costuma fazer brincadeiras, o Papa é brasileiro, o Papa é argentino e Deus é brasileiro, acredito que isso é uma grande verdade, o que nós já flertamos com o outro lado, e alguns ainda com renda, com cultura, ainda flerta, temos Deus ao nosso lado, tenho certeza como no passado Ele nos ajudará, como entendo eu com todo respeito, o único, o grande prazer que eu tenho de culpar a cadeia da presidência é saber que, se não fosse eu, quem estaria lá? e onde nós estaríamos hoje em dia? Quem podia imaginar? Ministro Ramos, Capitão Tarcísio, Capitão Wagner, Almirante Bento, Tenente R2 Milton, não sei se teve mais algum militar, Jorginho foi militar, Jorginho? Foi soldado? Soldado Jorginho, que um dia perante um público de milhares de pessoas, homens de defesa, pudessem usar o microfone por algum momento, ele é um ser humano igualzinho, cada um de nós, tem uma responsabilidade enorme, o Ministério que está presente nos quatro cantos do Brasil, é em qualquer país do mundo, quem diz se aquele povo vai ter liberdade ou não, só é quem tem força, ou não é? Jamais vou querer endeusá-lo, mas respeitá-lo acima de tudo, até para a iniciativa de nos acompanhar, para mostrar para o povo brasileiro que nós temos alguém que quer a liberdade, não o contrário, as forças amadas não é minha, é de cada um de nós, é aquela última que pode dizer realmente para que caminho nós devemos seguir, obviamente se orientando na vontade popular do povo brasileiro, meus senhores e minhas senhoras, não queria falar e estou falando até demais, cumprimentar aqui o Tarcísio, o Sacheda, toda essa equipe da economia, do Infra, da infraestrutura, que botou aqui na minha mesa para assinarmos aqui medida provisória que agora vai para o nosso parlamento, pode ter certeza, se não fossem medidas como essa, o Brasil poderia estar em uma situação bastante tranquila, os caminhoneiros, além dos homens do campo, além dos profissionais de saúde, não pararam, e graças a Deus nós estamos não sobrevivendo, mas vivendo, muito obrigado a todos. está encerrada essa cerimônia. Aplausos